Ela é sinistra do Zé Caral Ela é TQ, tá usando a mordia Quando te deixa a teguia Perto de sangue, grita a piroca na guia Mas tu nunca pago sem guia Tu nunca pago sem guia Joga xeraga com força, respeta na via Joga rapida com força Joga rapida com força Robo na pia, eu te falo legal Robo na pia, eu te falo legal Cofo canibau, canibau, canibau Carriventa tá bunda no sexanal Cofo canibau, canibau, canibau Calipau, canibau Calipau, calipau, carriventa tá bunda no sexanal Flue 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 Ah mano Come, come, come Esse cara é um desdante Pironha